A festa junina do Colégio Monjolo teve como tema a integração, incentivando os alunos a trabalharem juntos. Foi uma tarde de danças típicas e comidas com muita diversão. A festa junina do Colégio Monjolo proporcionou um ambiente agradável para as famílias e amigos que estiveram presentes, para prestigiar a ocasião. Eu acho que momentos em família é muito importante devido a quê? Devido ao amor, à empatia e vários valores agregados entre os familiares e depois repassa para a sociedade. Eu acho muito importante esses momentos, porque é uma coisa sua fazendo uma atividade que é o colégio que ensina, que instrui, e de uma forma linda, maravilhosa. Então é muito gratificante para nós. Cada ano só melhora. Muito bom. Meu filho de 5 anos, ele espera o ano inteiro para participar da festa junina. Está uma delícia. Cada ano está melhor, mais organizado. Cada ano está maior também. Mas esse ano eu curti, porque tem bastante mesa, mais espaço para a gente sentar, para as crianças brincarem. Está bem legal. A festa junina do Colégio Monjolo foi um sucesso e trouxe a oportunidade de familiares passarem um tempo agradável juntos, em uma das festas mais especiais para o povo brasileiro. As tão aguardadas apresentações de dança dos filhos não deixaram a desejar. E todo o esforço nos ensaios e na preparação trouxe resultados satisfatórios para os pais que estavam assistindo. Tenho dois filhos que estudam aqui também. Eu vim para prestigiar a dança deles, que é muito importante para o desenvolvimento das crianças. É muito linda, é muito bacana mesmo. Foi emocionante, foi lindo. Ela dançou direitinho, né filha? É, saiu bastante. Sabia a musiquinha inteira de cor, salteado. Muito bom, eles estão ansiosos. Os meus maiores já estão mais adolescentes, então eles já são diferentes. Mas o pequenininho, nossa, faz três meses que só fala isso em casa. Até mesmo as crianças estavam animadas com o ambiente e as apresentações, uma vez que as barraquinhas de pescaria e argolas estavam acompanhadas de uma grande variedade de brinquedos. Bem legal, por causa da comida também, né? Bem bom. Aqui eu só vim porque é legal mesmo, daí ir para dançar. Eu adoro dançar e eu já dancei, sim. E você vai brincar nos brinquedos agora? Sim. A festa junina teve apenas um objetivo, diversão. Permitindo a integração de culturas e deixando um sabor de satisfação a todos que participaram da ocasião. Esse ano nós colocamos como tema a união das culturas, que é uma forma de integração, de comprometimento, de trabalhar essa questão do respeito. Então, nós estamos sentindo um grande sucesso porque as crianças estão participando muito desse momento único. E os pais estão gostando muito. Nós temos pais que já participam dessa festa junina há algum tempo. Então, eles interagem. É um momento, assim, que para os pais é um momento muito importante, né? Que é essa integração de pai e filho. A festa junina, nós trabalhamos várias coisas na festa junina, né? Então, nós não trabalhamos só a festa em si, mas nós trabalhamos a participação do aluno. Então, o aluno trabalha a questão da participação entre eles, o respeito, o trabalho em equipe. Eles fazem, por exemplo, nós estamos com uma campanha muito importante, que é a campanha do agasalho. Nós vamos doar para uma instituição. Então, envolve muito mais do que uma simples festa. A festa junina do Monjolo é uma das mais tradicionais de Foz do Iguaçu. Eu diria que é a melhor festa junina que nós temos na cidade. É um momento que a comunidade escolar, os pais, os filhos, os professores, enfim, os funcionários da escola se reúnem para fazer essa comemoração fantástica aqui que nós estamos vendo hoje. Não há programa melhor na nossa cidade do que a festa junina do Monjolo. Os alunos do terceiro ano aproveitaram o momento para arrecadar dinheiro para a formatura, sendo encarregados pelas vendas do Correio Elegante e dos ingressos para a pescaria. Então, a nossa sala se mobilizou para a gente vender Correio Elegante. A gente também está na cadeia e na pescaria. E todo esse dinheiro que a gente arrecadava vai para a nossa formatura. A gente já conseguiu vender bastante coisa. Durante a semana a gente também estava vendendo. Mas está bem divertido, está tudo muito organizado, muito bonito. E o DC Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã a partir das seis e meia da tarde com mais informações aqui da fronteira. Para você, uma boa noite e até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.